Música Agora que no meu caso foi terrível, abriu, abriu a porteira Cássio Dias depois na encontra de Luque, o dono do Doca O dilúvio chuveu no boiado, o boião chacoalhou e pulou no braço O Cássio Dias, o dilúvio, o dono da companhia, três irmãos do Doca, pro boiado Rapaz, o Doca não tá de pegar aqui a mão não, hein Olha a pressão desse todo e vai puxar dele, ó O Cássio que esse ano venceu, tava de Cosmorama, mas o dilúvio fez o trem pular de lado Infelizmente o barco dele não é avaliado, parabéns a três irmãos, a boiada de Pérola Paraná Foguem esse vendor O Cássio Dias